Tem certas coisas que eu não sei dizer Uma delas é o que eu mais gosto em você Gosto de te ver lendo, escrevendo e jogando videogame Sem parar Você é uma garota linda Gosta de escola, internet e adora Mas quando chega a hora de malhação Corre pra frente da televisão Uau, Ingrid Uma garota sem igual Uau, Ingrid Que menina mais legal Tem certas coisas que eu não sei dizer Uma delas é o que eu mais gosto em você Gosto de te ver lendo, escrevendo e jogando videogame Sem parar Você é uma garota linda Gosta de escola, internet e adora Mas quando chega a hora de malhação Corre pra frente da televisão Uau, Ingrid Uma garota sem igual Uau, Ingrid Que menina mais legal Uau, Ingrid Uma garota sem igual Uau, Ingrid Que menina mais legal Uau, Ingrid Uau, Ingrid Tchau, tchau.